E acho que agora a gente tem um momento em que tem uma mudança, tem mais espaço pra esquerda. A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco, eu sou mais louco que todos vocês. Castlevania Nocturne é com toda certeza uma das obras já feitas pela Netflix. Sendo sucesso a cada temporada, Castlevania divide muito a fã dos jogos. Muitos acham que é uma boa adaptação, e outros acham que é a pior adaptação feita na história da humanidade. E eu não poderia discordar mais desse segundo. Por isso eu decidi fazer esse vídeo, que vai contra quase tudo que a maioria dos youtubers de Castlevania dizem. Hoje, vim dar a minha opinião e tentar rebater algumas críticas que a fã não dá sobre o anime. Logo já avisando, eu não sou o dono da verdade absoluta. Pode estar errado em alguma coisa, mas é a minha opinião. E eu acredito que eu estou declarando guerra à comunidade Castlevania. Brincadeiras à parte. Antes de começar, gostaria de pedir seu like aí embaixo antes do vídeo começar. E que comente a sua opinião nos comentários. E por fim, se inscreva caso não seja inscrito. Caso o meu vídeo mude sua opinião ou algo do tipo, também gostaria que você comentasse aí embaixo. Tudo dito, segue para o vídeo. Os fãs querem copia e cola dos jogos. O que não daria certo na maioria dos jogos. Um dos maiores argumentos que eu vejo quando pesquiso sobre a recepção de Castlevania na Netflix no geral. É sobre a fidelidade em relação aos jogos. Vejo muitas pessoas querendo que a história fosse igual aos dos jogos. Ou pelo menos se os conceitos ficassem estabelecidos, assim como era dos jogos. E eu discordo em partes, mas concordo em outras. Primeiramente, eu acharia extremamente chato se a história fosse fielmente adaptada dos jogos. As 4 temporadas de Castlevania foram baseadas em Dráculas Cussi. O terceiro game da franquia. E pelo que me recordo é o segundo canônico. Agora me diga, como eles conseguiriam fazer 4 temporadas de um jogo que você zera em meia hora. E que tem apenas textinhos de história. Obviamente não seria tão possível. Criar conteúdo novo para uma adaptação, barra a leitura de uma obra é essencial caso você queira que ela continue. Não teria muita graça uma adaptação de Castlevania. Que seguisse fielmente aos jogos que tem pouca história. Talvez um filme daria certo, mas uma série de 4 temporadas não. Agora, sobre manter os conceitos dos jogos. Isso eu concordo com vocês. A trama da Netflix acabou tirando alguns conceitos estabelecidos dos jogos. Como o Com Poderoso e a Bombard Killer. Hugo Monistar. Na série ele é mostrado como uma arma poderosa. Mas não recebe tanto destaque. Tanto que ela não foi responsável pela morte de Drácula ou da morte. Boa parte dos haters utilizam argumentos de terceiros e não seus próprios. Um problema da fanda de Castlevania que eu vejo há muitos anos. É a falta de opinião própria em relação a algumas coisas da obra. Uma boa parte segue o que os youtubers dizem. Sem sequer questionar. E se outra pessoa tem uma opinião contrária. Ela tá errada. E se o youtuber está certo. Admito que eu também era assim. Eu cansei de ver pessoas utilizando Master e Alucard. Ou outros youtubers gringos como exemplo para suas opiniões. Dizendo que as opiniões deles são a sua. Aí quando você questiona a pessoa. Ela diz que nem sequer assiste o anime todo. Ou pior. Diz que um jogo é bom ou ruim. Sem ter jogado para ter certeza. Sendo que a comunidade Castlevania tem uma pequena falta de opinião própria. Óbvio. Não estou atacando Master e Alucard. O cara é simplesmente um monstro na comunidade Castlevania. E eu vejo os vídeos deles há anos. Aliás. Esse canal era pra ser de Castlevania. E o primeiro vídeo que eu postei foi de Aria of Sorrow. Mas ele tá privado. Eu realmente acho que algumas pessoas deveriam não ir apenas na opinião dele. E seguir as próprias opiniões e argumentos. Terceiro tópico. A maioria não espera um desenvolvimento de personagem. E querem que os personagens já comecem no 100%. Assim como é nos jogos. Isso também inclui Rick The Belmont fugir de Orox pro pânico. E também inclui Jesse Belmont dizer que o mal sempre vence. Bom. Esse tópico vai ser um pouco mais longo. Mas vai valer a pena. Um dos problemas da maioria dos argumentos que eu fiz sobre o anime. É que Rick The é um budão. E que fugiu na metade do anime. E que ele não é o bonzão. E não é o todo poderoso. Contra os jogos de Ronde of Blood e Symphony of the Night. Mas bem. Me desculpe amigo. Mas o anime não é um jogo. Simplesmente seria ruim adaptar um personagem totalmente igual ao dos jogos. Imagina o Rick The começando a série sendo que ele já é nos jogos. O destemido caçador imparável. Que mata todo monstro que vem pela frente. A história teria muito pouco aprofundamento. Eu simplesmente gostei muito de ter abordado esse lado mais humano de Rick The. Seus medos e sua dificuldade de utilizar magia até o final da temporada. Acredito que o Rick The ainda vai se caminhar para ser pelo menos parte do que tem nos jogos. Isso porque o próprio diretor atual da série é fã dos jogos. E quando a Netflix fez aquela postagem ex-humana de Rick The e enaltecendo a net. Ele, Samuel Tits, foi no Twitter e pediu para a Netflix retirar aquela postagem. O Samuel realmente se empenha em divulgar a série. E demonstra que realmente curte o universo de Castlevania. Cansei de ver ele postando conteúdo sobre os jogos de Castlevania no seu perfil do Twitter. Ele realmente gosta da franquia. Mas o que me parece é que ele simplesmente não tem tanto poder para mudar o que a Netflix já definiu nas temporadas passadas. Como o tom da animação. Mas ele diz que realmente trabalhou no desenvolvimento de personagens de Rick The. Outra coisa que envolve o desenvolvimento de personagem é o Jesse Belmont. Dizendo que o mal sempre vence. Isso gerou muita revolta na comunidade de Castlevania. Mas sinceramente eu acho que a maioria foi de má fé. E retirou todo o contexto que veio antes dessa cena. Minutos antes, Jesse afirma que perdeu seu amigo, sua expulsa e anos depois sua filha. Jesse é um personagem quebrado. Ele naquele momento estava em um estado muito pior do que Richter. Sem esperança de nada e totalmente pessimista. Richter, mesmo com seu trauma, viu como contraponto a visão de Jesse. Despertando seus poderes mágicos. E mesmo com poucas chances, decidindo encarar o mal que ameaçava o mundo. E mais, a história de Jesse Belmont não acabou. Ele vai aparecer na próxima temporada de Castlevania. Como mostrado no primeiro teaser da segunda temporada que saiu ano passado. Então devem desenvolver mais ainda o personagem. Quarto ponto. Richter, Trevor, não serem tão poderosos como são nos jogos. E serem usados de escada. Ainda em relação aos Belmuts. Muitas reclamações dizem que eles não são tão poderosos como nos jogos. E que eles são mais fracos que seus companheiros. Parte disso está certo e parte não. A série possui muito mais personagens que os jogos. Então é normal que os Belmuts pegam um pouco de destaque. Para dar um pouco mais tempo de tela para os outros. Trevo era realmente mais fraco que Alucard. Mas Alucard sempre foi um monstro. Tanto no anime, quanto nos jogos. Então é normal essa diferença de poder. Mas Trevo em seu combate com Alucard. Empatou com o mesmo. Mas não usando apenas poder bruto. E sim usando sua cabeça e experiência de combate. Então ele não ficava muito atrás de Alucard no X-Zone. Cypher realmente era muito poderosa. Digo até mais. Ela era muito mais forte do que qualquer mago apresentado em Castlevania Nocturne. Trevo ficava atrás dela por causa da sua variedade de habilidades. Mas caso por alguma coisa dos destinos. Eles precisassem se enfrentar. Ao meu ver, Trevo teria chance de vencer ela. Agora sobre o Richter ser um fracote. Bom, para mim isso não pareceu isso. Sinceramente. Richter simplesmente venceria todos do seu grupo após ter despertado seus poderes mágicos. Nem a Nett. Nem Maria. Nem Terra. A mãe de Maria. Tiveram um feito de combate. E utilização de uma agia em batalha com Richter. O que Cypher faz com gelo. Richter faz com seu fogo azul. A primeira temporada praticamente mostra como Richter disparado mais forte que as mulheres do seu grupo. Mesmo com a vantagem de experiência de Terra. Provavelmente Richter perde apenas para o Alucard da questão de poder bruto. E olha que Richter não possui o chicote monistar. Já que ele foi perdido após a luta contra a morte na quarta temporada. Bom, esse vídeo não vai ser apenas um elogio para a animação. Tem coisas que realmente não gostam da animação. Mesmo sendo fã dela. E aqui vão algumas delas. Primeiro. O excesso de palavrões. A animação tenta parecer madura ao lançar vários palavrões em momentos desconexos. Numa tentativa de querer ser mais sombria do que realmente é. Isso é extremamente chato. E tira o peixe de algumas cenas. Principalmente com a Maria boca suja e revolucionária. Segundo. Ter usado o nome Castlevania. O anime é uma adaptação barra e a leitura de Castlevania. Isso é fato. Mas não era para ser assim. Desde o começo o primeiro diretor. Aquele que foi acusado de crimes. Nunca quis fazer um anime de Castlevania. Ele queria um anime próprio. Mas mil que foram obrigados a fazer de Castlevania. E por isso saiu tão diferente. Ao menos. Nogiturno em Homem V corrigiu algumas coisas. Rick tem muito mais potencial que Trevor. Demonstrando o poder da família Belmont. E agora a equipe principal. Pelo menos o diretor. Realmente gosta da franquia. E valoriza ela. Terceiro. A animação travada. Admito que a animação de Castlevania peca um pouco. Já que as vezes é um pouco travada. Principalmente em momentos de diálogo. Podem se lembrar daquela cena. Onde o Eduardo começa a cantar. Algumas pessoas começaram a rir. E o atendendo. Quarto. Outro ponto que eu não curti. Foi o Alucard B. Que é o ponto mais polêmico. E o que eu deixei para o final. O Alucard ter sido B nessa animação. Eu realmente não curti muito. Eu sinceramente vi aquela cena da cama dando risada. E se eu pudesse. Eu tirava aquilo totalmente. Mas não tenho muito o que fazer. Bom, mas é isso. Essa foi a minha opinião. E tentando defender o Castlevania no Ketune. Pode ser um pouco polêmica. Mas tudo bem se você discordar ou concordar. Pode deixar nos comentários o que você achou do vídeo. E também o que você achou da animação. Se você gostou ou não gostou. E não se esqueça de se inscrever no canal. Cade no nosso inscrito. E depositar seu like aí embaixo. Para apoiar o canal a crescer mais e mais. Tudo dito. Até a próxima. Até a próxima.